A campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo será prorrogada até o dia 24 de junho para os grupos prioritários em Minas Gerais. Inicialmente, a data final prevista era até sexta-feira, dia 3. A prorrogação foi anunciada pelo Ministério da Saúde e, segundo a pasta, depois dessa data, estados e municípios poderão ampliar a imunização contra a gripe para toda a população a partir de seis meses de idade, enquanto durarem os estoques da vacina. Em nota, o Ministério destacou a importância das pessoas procurarem os postos de imunização e ressaltou que a melhor forma de prevenção contra a influenza e o sarampo é por meio da vacinação. A secretarista do Aldo Saúde de Minas Gerais divulgou recentemente números da vacinação contra a gripe que mostra baixa cobertura vacinal em todo o estado. Dos 8,2 milhões de habitantes elegíveis para vacinação, somente 3,5 milhões foram imunizados, o que significa uma cobertura vacinal de apenas 41%. A meta é vacinar 90% do público-alvo. Já a vacinação contra o sarampo, que inclui trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos, também está baixa. Entre as crianças, a cobertura vacinal está em 46%. Já entre os trabalhadores da saúde, o índice é de apenas 45%. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% do público-alvo. Lembrando que em 2016, o Brasil chegou a receber a certificação de eliminação do vírus do sarampo, mas em 2018, ele voltou a circular no país. Desde então, milhares de casos têm sido confirmados a cada ano, o que reforça a necessidade da vacinação. Em Piuí, para a população se vacinar com qualquer vacina do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a da gripe e sarampo, basta procurar o Centro Emergencial de Vacinação, localizado na rua Rafael Gonçalves Tomé, próximo à Praça do Rosário. O local funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, e no sábado, de 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Tchau, tchau, tchau.